Graças a Deus estamos de volta e ouvindo, podendo contemplar os milagres do Senhor Jesus que ele tem feito através desse ministério e que bom que ele tem provado esse amor ele não precisa provar, mas ele mostra esse amor através de milagres, através de curas da manifestação do seu infinito poder e tem derramado a sua misericórdia isso é só um pouquinho, um pouquinho do que ele tem feito aqui, não só na igreja mundial mas o Senhor Jesus ele opera em muitos lugares e tem operado e pena que a gente não pode registrar tudo, mas que esses pequenos momentos possam fortalecer a sua fé, o seu amor em Deus e que você continue, continue acreditando continue crendo no poder dele, que ele com certeza vai alcançar a sua vida e seja através do louvor da nossa adoração e desse culto que a gente tem entregado aqui com tantos nomes da música gospel, mas principalmente adoradores, adoradores do reino e eu vou chamar mais um adorador do reino do Senhor Jesus Cristo e seja muito bem-vindo, o meu pessoal está aí? ainda? então por favor, façam um pouquinho de barulho ele é Zé de Tarsis beleza amigo? tudo bem? que alegria estar aqui com vocês a alegria é nossa esse homem que é contagiante, gente eu conheço ele há um tempo já, desde quando a minha irmã fazia lá o programa e acompanhava a sua alegria, acompanhava esse entusiasmo que você tem de adorar a Deus e de fazer parte com a sua família, linda família eu tenho tanto amor, eu vejo as fotos, eu acompanho a Ju, Chará, né? é Juju, inclusive está assistindo a gente um beijo, um beijo, Deus abençoe suas meninas e acompanho com muita ternura, com muita fofura esse ministério de vocês, o ministério de vocês na presença do Senhor Jesus é bom, é bom é muito bom ver isso, sentir viver junto com a família, né? é, é, é muito bom quando você pode, em casa, fazer da sua casa um ponto de partida para tudo que você vai viver na estrada, nos lugares onde a gente vai então, na verdade, tudo aquilo que a gente derrama no altar é porque a gente é preenchido na nossa casa, então é uma extensão da nossa casa estar aqui hoje é uma extensão da nossa casa é uma extensão daquilo que a gente vive estou muito feliz de verdade de estar aqui junto com vocês mas está bem, com certeza, então agora é com você vou ficar recebendo aqui e fica à vontade fechou então passarela é sua aí, ó tem uma agunha aqui, se quiser tá ótimo, tá ótimo, meu Deus louva a ministra, entrega os corações amém, amém, amém vamos lá? todos os povos, trios e raças, as nações, clamam o teu nome todo ser que respira a chama por ti, Deus nesse lugar, seja adorados, seja adorado, esse lugar seja exaltado, que a tua presença venha preencher nosso ser E todos nós, tribos e razais As ações que amam teu nome E todo ser que respira chama a morte de Deus Neste lugar, seja adorado Neste lugar, seja exaltado Que a tua presença venha a preencher nosso ser Neste lugar, seja exaltado E o lugar, o princípio e o fim Honra, glória e todo poder Honra, glória e todo poder E honra, glória e todo poder sejam dados a ti E honra a glória e todo o poder E honra a glória e todo o poder E honra a glória e todo o poder Na tua casa, pelo amor de Deus Faz o barulho E todos os vós, tribos e razais As nações camam teu nome E todo o ser que respira a chama pode te ler Que este lugar seja adorador Que este lugar seja exaltador Que a tua presença venha a preencher nosso ser E é suave e o ômega O preenche-me E o fim Honra a glória e todo o poder Honra a glória e todo o poder E honra a glória e todo o poder Sejam dados a ti Honra a glória e todo o poder E honra a glória e todo o poder E honra a glória e todo o poder Sejam dados Vem, manda! Vem, manda! Coloca um curtida aí Coloca um curtida aí Faz um barulho na tua casa aí Tua casa é um ambiente de adoração agora E honra a glória e todo o poder E honra a glória e todo o poder E honra a glória e todo o poder Honra a glória e todo o poder E honra a glória e todo o poder E honra a glória e todo o poder Eu não sou nada Tu és Não posso nada Hoje eu decido Me humilhar Hoje eu decido Não desistir Eu não sou nada Tu és Posso nada Tu podes Hoje eu decido Me humilhar Hoje eu decido Não desistir Decido Decido E não desistir Decido E jamais desistir E não me esconder E perseverar Até o fim E obedecer Eu não sou nada Tu és Tu és Não posso nada Tu podes Hoje eu decido Me humilhar Me humilhar Me humilhar Hoje eu decido 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 E não me esconder Decido E não me esconder E perseverar E perseverar Até o fim E obedecer Decido Você vai desistir Você vai desistir Você vai desistir Você vai desistir De tudo aquilo Que Deus tem colocado Na tua vida No teu coração Não, não, não Eu quero declarar Você não vai desistir Você não vai parar Fiel é aquele Que te prometeu Querido Continua Ele é contigo Decide Decido E não desistir Decido E jamais desanimar Decido E não me esconder E perseverar Até o fim E obedecer Decido 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 E não me esconder E perseverar Até o fim E obedecer Eu não sou nada Tu és Não posso nada Mas Ele pode Eu sou e decido Me humilhar Hoje eu desci Não desistir Decidi Não desistir Decidi Eu não vou desanimar Deus Eu vou perseverar Eu vou continuar Porque aquilo que eu carrego É maior do que o presente Que me cerca Aquilo que eu carrego É maior do que o presente Que me cerca Eu quero declarar Sobre a tua vida Você não vai desistir Você não vai parar Você não vai retroceder Ei Aquilo que o homem diz A teu respeito Não é a palavra final Sobre você Porque a palavra final Sobre a sua vida É aquilo que Deus diz Sobre você Ei Não coloca um ponto final Onde Deus colocou uma vírgula E continua escrevendo a tua história Não resuma a tua história Por um capítulo Que você está vivendo Eu quero declarar Em nome de Jesus Que tem gente que está me vendo aqui agora Ei Foi o Espírito Santo Que conectou você com a gente aqui agora Foi o Espírito Santo Que fez você ligar essa televisão agora Foi o Espírito Santo Que te atraiu até esse ambiente Para te dizer Não desiste Não para Eu comecei uma boa obra na tua vida E eu vou completá-la Decide E não desistir Decide Jamais desanimar Decide Eu não vou me esconder Não, 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 não E perseverar até o fim E obedecer Nós te adoramos, Jesus Nós te amamos, Jesus Oh, 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 oh Tu é santo Meu Senhor Que era e que há de ir És o mesmo Para sempre E ao teu nome eu cantarei Nós te adoramos, Senhor Oh, 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 oh Tu é santo Tu é santo Meu Senhor Que era e que há de ir Que era e que há de vir És o mesmo Para sempre Para sempre E ao teu nome eu cantarei E eu me lanço Aos teus pés E com minha voz E com minha voz Proclamarei E eu me lanço Aos teus pés Com minha voz Com minha voz Proclamarei Príncipe da paz Salvador Exaltado Sobre as nações Pra sempre Com meu fôlego Te louvarei Com minha força Te adorarei Para sempre Com minha força Senhor, que era e que ative És o mesmo para sempre E ao Teu nome eu cantarei E eu me lanço aos Teus pés E com minha voz proclamarei E eu me lanço aos Teus pés E com minha voz proclamarei Príncipe da paz e salvador Exaltado sou pra sempre Com meu fôlego Te louvarei Com minha força Te adorarei Pra sempre E príncipe da paz e salvador Exaltado soube as nações Pra sempre, Deus Com meu fôlego Te louvarei Com minha força Te adorarei Com minha força Te adorarei Pra sempre Vamos, vamos Pra sempre Pra sempre Pra sempre, Deus 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 O salmista diz Tudo que tem fôlego Louve ao Senhor O primeiro motivo Do respirar é a adoração Então se você está vivo Então se você está vivo querido Transpire a adoração Uma mão erguida Uma mão erguida É uma forma de adoração Uma lágrima É uma forma de adoração Joelhos dobrados É uma forma de adoração Palavras liberadas É uma forma de adoração O coração quebrantado A alma sedenta É uma forma de adoração Pra sempre Pra sempre, pra sempre, pra sempre Enquanto a banda toca Que a mesma glória A mesma presença que está aqui Ela possa envolver a tua casa Agora, onde você estiver Que você possa ser curado Que você possa ser renovada E fale em novas línguas Ei, há uma liberdade Que está te envolvendo aí agora Uma liberdade Que vai além da cadeira Além desse sofá Que você está sentado Ei, essa liberdade Só o Espírito Santo pode trazer Seja livre, seja livre Seja livre, seja livre Seja livre, seja livre Seja livre Adoração liberta, Ju Adoração cura, Ju Adoração restaura, renova Faz de novo Tudo de novo Que esse ambiente possa trazer de volta Tudo aquilo que estava morto na tua vida Seja livre, seja livre, seja livre Toda a cadeia está sendo quebrada agora Toda a prisão está sendo aberta Porque quando Paulo e Silas começaram a cantar O de repente voltou É de repente que eu vou fazer É de repente que eu vou realizar O de repente está chegando na tua vida O de repente está chegando na tua vida Eu estou ouvindo o barulho de terremoto Eu estou ouvindo o barulho de terremoto Cadeias estão sendo liberadas agora Sobre o Brasil Cadeias estão sendo abertas agora Sobre a nossa nação Pra sempre Pra sempre Pra sempre Pra sempre Pra sempre Pra sempre Nós chamamos Nós chamamos O Senhor é tudo O Senhor é tudo Ah, meu Jesus amado Segura, segura Segura, segura Deixa eu agradecer Eu estava aqui Eu estava aqui no mover aqui Vocês nem Eu vim só despedida Não, eu Eu, né O pessoal constrange, gente Eu não gosto desses negócios não Por quê? Apareceu ali fim Eu falei, como assim? Fim? Fim do quê? Está começando agora Começou a ministrar, entregar Bençou até o nosso país Amém Muito obrigada, meninos Pela presença aqui Todos vocês É a última música agora Ah, Ju Boa te vida, Ju Mas teremos vigília em breve Ah, Ju Se assim o Senhor Jesus nos permitir Um prazer ter você aqui E A sua vida Nos contagia Com a presença do Senhor Jesus Com a alegria Que Ele nos traz E Muito obrigada Pela presença Volte Muitas e muitas mais vezes Estraga a Ju também Ah, verdade Vamos fazer uma adoração aqui pra Né Amém, Ju Vamos fazer um trio Né Poxa, que alegria estar aqui De verdade Pode olhar aqui pra mim, amigo Vira aqui Pode sim Fica à vontade Calma, calma, calma Fecha lá na Ju Então que eu vou lá Fecha na Ju Que eu vou lá Aí, ó As instruções da equipe, Ju A equipe mandou as instruções Na verdade, antes de subir aqui Eu tenho que instruir tudo novamente Fica à vontade Fala à vontade Ministra Não falou tudo Ele falou assim, ó Fica à vontade Vira tudo, tal, tal, tal Mas só não anda Não vira pra trás Eu dou as costas ali direto Hoje foi umas quatro vezes Que eu contei, né? É, eu corri aqui Meu Deus do céu Que bom estar aqui De verdade Deus abençoe você Deus abençoe E obrigado por Fazer parte desse espaço Promover esse espaço Pra que a adoração Possa fluir nas casas Amém E o engraçado que é Tem gente Que a gente nunca vai ver Na nossa vida Mas que através De um programa como esse Tá sendo abençoada Tá sendo renovada Eu sei que Com certeza Pessoas são ativadas Através da adoração Porque a adoração Ela promove isso Ela promove um ambiente De renovo Ela promove um ambiente Onde os sonhos voltam A acontecer Então quero agradecer Ao Senhor pela sua vida Obrigada Porque nós sabemos Que estar à frente Disso tudo É um preço alto Que você paga Mas que Deus possa Conservar o teu coração Renovar as suas forças Todos os dias E que é isso aí Estamos juntos Em nome de Jesus Muito obrigada Eu quero Pra eu estar agradecendo Tá escrito ali Agradecimento Mas sou eu Que tenho que agradecer Eles instruem ali também É verdade Tem tudo ali Nas telas ali Muito obrigada Mais uma vez Que Deus continue Abençoando Prosperando a sua vida Sua família Em nome de Jesus Então encerra pra gente Eu transpiro a adoração Eu sou eu da criação amamos tua presença aqui faz o teu querer, nós não queremos impedir que seja em nós e através de nós 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 e nada é sobre nós tudo é sobre nada é sobre o mundo tudo é sobre o céu nada é sobre o pecado tudo é sobre a cruz que não te segurou na cruz na cruz pregaste o puro e verdadeiro amor rei da criação amamos tua presença aqui faz o teu faz o teu quer nós não queremos impedir que seja em nós position que seja em nós e através de nosso que seja em nós e através de nós que seja em nós E através de nós E nada é sobre nós Tudo é sobre Ti Nada é sobre o mundo Tudo é sobre o céu Nada é sobre o pecado Tudo é sobre a cruz Que não te segurou Na cruz pregaste o puro e derrotei o amor E nada é sobre nós Tudo é sobre Ti Nada é sobre o mundo Tudo é sobre E nada é sobre o pecado Tudo é sobre a cruz Que não te segurou Na cruz pregaste o puro e verdadeiro amor A morte não o venceu A morte não o venceu Vivo Ele está Vivo Ele está A morte não o venceu Ah, tô sentindo Jesus aqui E vivo Ele está Vivo Ele está E a morte não o venceu A morte não o venceu E vivo Ele está E a morte não o venceu E a morte não o venceu E vivo Ele está 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 E está E vivo Ele está E vivo Ele está E vivo Ele está E eu pensei Eu sei que a minha vida Está nas mãos do meu Jesus A morte não o venceu A morte não o venceu Vivo ela está Vivo ela está Vivo ela está A morte não o venceu A morte não o venceu Vivo ela está Vivo ela está A morte não o venceu A morte não o venceu Vivo ela está Vivo ela está A morte não o venceu A morte não o venceu Vivo ela está Aqui neste lugar Vivo ela está Aqui neste lugar A morte não o venceu A morte não o venceu Vivo ela está Vivo ela está Vivo ela está A morte não o venceu A morte não o venceu Vivo ela está Vivo ela está A morte não o venceu A morte não o venceu Vivo ela está A morte não o venceu A morte não vou vencer Ele está vivo 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 para sempre, 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 sempre A morte não pode o vencê-lo A morte não pode o vencê-lo Ele está vivo Vivo, 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 vivo Para sempre, sempre, sempre Ele morreu na nossa morte Para que nele nós pudéssemos viver a sua vida Eu vivo a vida de Deus Eu vivo a vida de Deus Ele está vivo Ele está vivo Ele está vivo Ele está vivo Aleluia Glória a Deus Para Jesus Faz barulho aí Aleluia Glória a Deus